Danilo, nós sabemos que a educação é para todos, mas as oportunidades, infelizmente, não. Nós estamos nas ruas hoje para saber, você é a favor que filho de político estude em colégio público, sim ou não? Eu acredito assim, que a escola pública é para todos, assim como a privada. Então, assim, é as oportunidades que ele vai ter, que o outro também terá, que vai fazer com que ele entre. Então, direitos são iguais, eu sou a favor, sim. Completamente, deveria, porque ele não é melhor do que ninguém. É igual a todo mundo, toda criança, todo jovem, todo mundo é igual. Então, o filho do pobre estuda, o do rico também tem direito de estudar. Sim, porque daí eles vão ter uma ideia de como é que funcionam as escolas públicas, a qualidade do ensino, a infraestrutura, os professores, direção, todas essas coisas que envolvem o ambiente escolar. A educação, então, poderia melhorar, no caso? Ah, e muito, porque a partir do momento que você vive aquela realidade, você vai ter uma ideia de como é que ela é. Então, seria uma ótima ideia. É, eu acho que sim, porque temos que ser todos iguais, a lei é para todos. Não, eu não concordo. É, porque tem condição, já está dizendo, né, isso aí pertence para nós que somos pobres. O colégio público pertence para a gente que somos pobres. O filho de político já está dizendo tudo. São ricos, né, não precisa. Tudo bem?